Em dois meses de combate ao coronavírus em Caxias, a Prefeitura vem desenvolvendo todas as ações possíveis de prevenção com o objetivo de diminuir ao máximo o impacto desse perigoso vírus no município. Os números são bons indicadores de que as ações de combate ao coronavírus em Caxias vêm dando resultado positivo. Mas ainda não é momento de baixar a guarda. E medidas de prevenção, como o distanciamento social, por exemplo, devem permanecer. Além do distanciamento social orientado pela Organização Mundial de Saúde como um dos principais métodos para conter a propagação da Covid-19, a Prefeitura providenciou outros meios para frear a curva de contágio do vírus com a desinfecção de prédios públicos da Caixa Econômica Federal, instalação de pias e cabines de desinfecção, barreiras sanitárias nas entradas da cidade, desinfecção de ruas e avenidas com carro atomizador, interdição de pontos estratégicos pela região central, distribuição de kits de higiene com álcool em gel e máscaras que estão sendo confeccionadas pelo próprio município e as mais diversas campanhas de conscientização pelas redes sociais e em rádios, TVs e carros de som. A nossa intenção é continuar reduzindo os números de infectados para que a curva comece a entrar em estado de decrescente. Esse é o nosso compromisso. As atitudes da Prefeitura em benefício de uma população. As atitudes da Prefeitura é tentar, de todas as formas, evitar que esse vírus se propague de forma absurda.